Olá gente, beleza? Tudo bom? Mais um vídeo aqui pra vocês, filmando agora com o telefone Tô sem o meu outro telefone com melhor qualidade Tô com esse aqui, mas vai ficar legal, espero que fique bom Vamos falar aqui, pra você que pensa em comprar um Fusca, desse antigo Tá bom? É... pontos positivos, negativos, etc e tal Alguns são pontos positivos e outros não são tão positivos Aí é um pouco negativo, mas nem tanto Bom, pra começar, o Fusca é um carro refrigerado a ar, então não tem o que preocupar com radiador, tá? Não vai ferver, não tem água pra você ficar vendo Geralmente o motor é de 1300, mais comum 1300 usado, tá bom? Mas tem também 1500, 1600, tá? Tem motor a álcool também, mas a maioria é assim Bom, pra começar, aqui é um 1300L 1300L tem um diferencial que é a lanterna na cor, tá? A maioria dessas lanterna na cor, se não for 1500 com lanterna modificada É um 1300L, que tem o que? O que é diferente dos outros Fusca? Ele tem como opcional, algumas coisas, que é o painel na capa A capa de plástico no painel, tá? No interior ele tem um estofamento diferente, né? Ele é um pouco diferente também, é... Alguns acessórios como o vento doador, que é a grade aqui, tá? Ele tem como... esse é opcional de fábrica, tá bom? Bom, a desvantagem de um Fusca Começa no porta-malas dianteiro, mas não é bem uma desvantagem Aqui é que cabe pouca coisa, tá? Tipo, se você mora na roça Cabe algum saco de laranja, umas laranjas aqui Ou duas maletas médias Um... sei lá Duas maletas médias Mais algumas coisinhas aqui E aqui tem um step que fica assim Cabe um macaco dentro, você colocar dentro do step Cabe perigoso cair na estrada, você acaba perdendo Esse é o primeiro porta-malas do Fusca, tá bom? Ele tem um espaço legal Aqui atrás tem outro porta-malas Que é cozinha, chamada em Minas Gerais e Rio de Janeiro Cozinha Ou chiquininho, conhecido quase no Brasil inteiro Esse é o ventilador forçado do Fusca Ele funciona só quando está 80 por hora Ele tira o ar daqui de dentro, tá bom? Ele é um vácuo, não é bem para entrar o ar É para sair, tá bom? E o dianteiro aqui já funciona a 20 por hora Bom, a 80 por hora fica bem melhor Mas claro, 20 por hora é o funcionamento O espaço interno dele, ele cabe Dois adultos na frente E o conjunto, a ideia inicial é Uma família, dois adultos, três crianças atrás Ele é bem apertado para quem vai atrás Mas se for esse L aqui Ou se você colocar um banco com espuma mais rebaixada Ele fica bem alto lá Você fala, nossa, um carro é baixinho Mas por dentro ele é bem alto mesmo Bom, a única desvantagem que eu vi no Fusca Não é bem uma desvantagem, mas a vantagem O step vai aqui na frente Se você colocar uma coisa cercando o step das maletas Você pode tirar o step com barro Por aqui, não vai sujar nada Você fecha, vai embora Diferente dos carros que a maioria fica no porta-mala Ou fica embaixo Não é muito bom Ele é o mais acessível que eu já vi até hoje De tirar por step Vontagem do Fusca que é a economia As peças são quase baratas Quase de graça A transmissão é concentrada Diferencial, o câmbio, tudo aqui atrás Aí só vem um varão aqui pra frente Onde você tem a alavanca O sistema da alavanca de mudança é bucha Então é bucha ali Com o cachimbo assim Enfilado pra cá Pra converter o movimento Então é um sistema bem simples O paralama dele é o mais simples de consertar Porque aqui ó Separado junto com o farol Pisca Tudo aqui Tudo mais fácil Tirou um parafuso Você já consertou Tirou um parafuso ali embaixo Você conserta isso aqui É um carro bastante simples de mexer Todas as tanques do carro são bastante simples também de mexer Assim como colocar e tirar retrovisor Você pode colocar qualquer tipo de retrovisor nesse carro Furando aqui se quiser Tanto faz O sistema de suspensão Ele tem um sistema de suspensão independente Não é como o Gol Que é semidependente com o eixo de torção traseiro Ele tem aqui duas mangas de eixo Que funcionam com barra de torção Na traseira com almoçador E na frente é As lâminas assim A mola assim Uma barra de torção assim Várias lâminas dentro de um tubo Na parte de cima também tem isso E o almoçador É um carro bastante simples de mexer É um carro bem barato Para você ter Bom Se eu fosse recomendar um fusca para você Eu recomendaria o 1300 Que é um carro mais fácil de achar peça Cabeçote Essas coisas Não no 1300 modelinho Que ele é bem difícil de achar cabeçote Mas o 1600 é muito ruim Não tem um custo-beneficio muito bom O 1500 também não é muito bom Só para quem vai viajar ou ir para a roça Então eu recomendaria o 1300 Bom Se você gostou desse vídeo Por favor dê o seu like Joinha e compartilha